Vou caminhar por uma estrada que eu ainda não conheço Pra desvendar e conhecer você eu pago qualquer preço Eu já andei por tantos becos nesta vida, eu já sofri demais Eu sou assim, inconsequente, um louco cara que não volta atrás Eu tô assim, não manda em mim Bem no meio de um conflito, onde as vezes merro e grito, não sei o que é melhor Eu tô assim, não manda em mim Bem no meio da tormenta, entre o mel e a pimenta, não sei o que é pior É surreal, é improvável, é impossível Te amar assim, te amar assim, te amar assim É surreal, é improvável, é impossível Te amar assim, te amar assim Te amar assim Alô, estou ligando pra saber como você está Estava à toa e por isso resolvi ligar Pra falar que sonhei com você Alô, é tão bom ouvir de novo a tua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Na verdade eu liguei e esse sonho inventei pra te ouvir Pra contar que chorei, que a solidão tava doendo em mim Oh, eu só menti pra não sofrer Oh, eu só queria te dizer Estou morrendo de saudades de você Talvez o tempo não vai apagar A falta que eu sinto de nós dois Você sabe como foi Esquece as diferenças, deixa pra depois A tua indiferença dói demais em mim Tá difícil acreditar que é o fim Perdoa por favor Prometo vir um novo homem, seja como for Eu tento te ouvir um novo homem, seja como for Eu tento te arrancar Não consigo acreditar Não consigo acreditar quem é o fim Você pode até ir embora Mas antes vai terminar Cara a cara Só sei que tá demais pra mim Não consigo acreditar quem é o fim Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Que eu vi brilhando em teu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Esta saudade, esta paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem vai tirar de mim Esta saudade, esta paixão Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Só vou te esquecer Depois que você mata meu coração Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não trai Tô sentindo você Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor Por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor Por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Vai doer Mas termina comigo antes Hoje eu tô pagando pra ver O que restou de mim e você Eu quero a verdade em teus olhos Se já conseguiu me esquecer Se não faço parte da tua história Se já me deletou da memória Se foi mentira quando se entregou Não sei Eu quero de uma vez Tirar de mim Detalhes que me ferem Sem perdão E este medo é uma ferida Que não passa Que não para Não será Vem ficar de vez Vem ficar de vez A minha pele Te procura Só teu amor É minha cura Só te amando É que eu sou teu Vem Vem Traz a verdade Escancarada Em teu sorriso Sem medo Vem tomar juízo Cuida do nosso amor Do nosso amor Que não morreu Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu O coração tá de ponta cabeça E não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Eu sinto que também está sofrendo A mesma saudade A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em teus sonhos Não te chama por mim Acredito Acredito Que a paixão Não morreu Acredito Teu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim A paixão doida Quando acordar de manhã E tomar teu café Sozinha Pergunte pra tua tristeza Se ela também É minha Escreve meu nome Com a ponta do dedo Nas sobras de pão Sobre a mesa Acende um cigarro Dispensa o café E pensa na minha tristeza Quando eu acordar de manhã E tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza Se ela também É tua Amigos perguntam O como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo E dizem que estou Com cara de quem não dormiu Não ligo pra ela E ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar O que acontece meu amigo O que acontece meu amigo Que nasce torto O torto vai ficar Você passa o tempo todo Pelas ruas da cidade Ela em casa Te esperando com saudade Implorando a Deus Pra te trazer de volta Ela é um doce E a culpa é toda E a culpa é toda sua E a culpa é toda sua O que acontece meu amigo O que é que é que há O que você tem Diz pra mim? Diz pra mim Diz pra mim Posso ver nos teus olhos É o momento de me declarar É amor demais É coisa de Deus Verdadeiro e profundo São os sonhos meus É amor sem maldade É amor sem maldade Sentimento nasceu Dá mais pura amizade Desculpa Não quero te assustar Mas se quero um amor de verdade Eu tô aqui Pra te dar Hoje cedo eu chorei Acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Mas tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Tira Tira essa paixão da cabeça Tira essa tristeza do olhar Já não faz sentido essa busca Já não vale a pena chorar Tempo perdido Tempo perdido Amor bandido Que ele te fez Final da história Você sem rumo Mais uma vez E como o rio busca o mar Você vem me procurar E encontra em meu peito Este amor que ele não quis te dar Então viaja no meu corpo Sem medo Sem medo de ser feliz Que eu te dou Meu amor Faço amor Como nunca fiz Como nunca fiz Perco a cabeça Me queima em teu fogo Eu sem juízo Faço teu jogo Sou teu brinquedo O teu presente Que caiu do céu Faço de tudo Faço de tudo Pra te agradar Dorme em meus braços Te faço sonhar Mas nem amanheceu Você já me esqueceu Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Mais uma vez Você vai Leva um pedaço de mim Mais uma vez Vou ficar Te esperando aqui Tire teus olhos Dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim Um adeus E deixou esse medo De amar Eu já amei Uma vez Sentir A força De uma paixão A gente Às vezes Se entrega Demais Esquece De ouvir A razão Não olha Assim Não Você é linda Demais Tem tudo Aquilo Que um homem Procura Em uma mulher Não olha Assim Não Porque até Sou capaz De atender Esse meu coração Que só diz Que te quer Siga O teu caminho Você tem pra onde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser atriz Desta maneira Rasgo Este meu peito E jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outra e cometeu tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o teu costume De brincar com meu coração Eu te daria Um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona e pra dominar Este cara cheio de paixão Cheio de paixão O que é feito daqueles beijos que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas Que me fizestes Que me fizestes Não se importando Que o nosso amor Vieste a morrer Talvez com outras Estejas vivendo E mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor Entre nós Pois tu sonhavas Feito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Se dá os teus passos Mas se tiveres Algum fracasso Creias que ainda Lhe posso ajudar Almoçada Fernando Campos Cantando aquela moda Aqui em Guapiara, São Paulo Minha terra natal Espero que vocês tenham gostado Um dia uma cigana Leu a minha mão Falou que o destino Do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de tantas vezes Que eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer Foi só você Chegar Pra me convencer Estava escrito Nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você Me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero os teus carinhos Tua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo o que eu preciso Só você Pode me dar De uma cigana Leu a minha mão Outra vez eu cheguei tarde E te encontro acordada E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Trago o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura E jura que me ama Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei Hoje eu voltei Pra casa E tão minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora A felicidade Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O teu encanto A tua magia E só com você Faço amor de verdade